As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glória Pois é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu assovio é tão lindo É o canto do perdão 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 Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glória Pois é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltarmos Que nos foi presenteado Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu assovio é tão lindo É o canto do perdão É o canto do perdão É o canto do perdão Com cabelos cor de mel singela Com cabelos cor de mel singela Seu nome é uma menina É uma menina Cheia de vida Se vamos para a praia Se vamos para a praia Não esquece a sandália Se olha pro céu Se pudesse organizava a estrela Se pudesse organizava a estrela Se a casa está vazia um dia Também vou ficar Também vou ficar Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você é você é você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto